Oi, bom dia, eu sou Lore, tudo bem com vocês? Hoje gostaria de mostrar o lugar que a gente pousou. Esse é a entrada, né? A gente entra e lá tem a recepção, tá assim, né? Muito bonito, muito aberto. Meu marido disse que com quatro pessoas era mais ou menos, e tinha mais um 100 yen, quando sei lá, hein? Esse é o kit, né? O cozinha que dá pra usar. Esse daqui é geladeira. Essa parte parece que dá pra usar. Esse não pode abrir, né? Vamos ver. Parece que esse não dá, né? Aqui, ó. O que é isso? Não parece ser geladeira, mas parece que é geladeira. Uau! Nossa, tem bastante coisas aqui dentro, né? Esse é micro-ondas. Pra lá gelar, tem um lugar pra lavar, né? E aqui fica o armário que dá pra usar, né? Então assim, né? O de cima pra baixo. Esse aqui, parece que pode usar à vontade. Aqui assim, né? Olha a prata. É que aqui no coléia usa bastante esses de metal, né? No Japão quase não usa. E aqui em cima também tem a prata, que pode usar. Pode usar. Assim, né? Esses lugares aqui, ó, gente, escolhemos. Pode cozinhar aqui, pode comer, né? Tem tudo pra cozinhar. Aqui tem o lixo pra jogar, é paper, seria papel, plástico, e o vidro e o latas, né? Lembre. Como aqui é 40 andares, é muito alto, né? Gostaria de tirar a cidade de cima, mas esse país é proibido pegar, tirar o aeroporto, lugares do metrô e lugares de alto. Pena que não consigo mostrar, né? Aqui tá um recado das pessoas que dormiram aqui, né? Esse em inglês. Acho que a maioria é em inglês, né? Esse da pessoa do coléia. Vamos ver. Esse também tá em inglês, né? Esse sala quase a gente não usamos. Então vamos lá. Vou mostrar como que é o banheiro. Aqui é o banheiro, né? Assim. 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 E assim. Esse daqui eu acho que é da China, né? Do meio. Tudo a mão. Eu acho que tudo fez a mão. Assim, né? Bem, e esse é o quarto, mas tá tão bagunçado, mas por isso não vou tirar, tá? Muito obrigada e bom dia pra vocês. Tchau. Tchau.